A denúncia de tráfico de drogas na área da antiga Feira da Paz, na região central de Governador Vladares, levou a Polícia Militar a prender o foragido da Justiça com o mandado de prisão em aberto. Um conflito de informações no sistema integrado da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública foi relatado à delegada de plantão. O mandado de prisão da vara criminal da Infância e da Juventude da comarca de Coronel Fabriciano não constava no sistema da delegacia. Diante, então, desse conflito, o que eles chamam de procurado, ele foi liberado. Um comparsa foi preso pela posse das drogas. O tenente Rafael Lemos falou com a imprensa sobre essa operação que ocorreu na antiga Feira da Paz. Coloca ele para falar aí. Durante a operação no centro da cidade, a equipe Tático Movela recebeu informação via rede rádio informando que indivíduos estariam realizando a intensa comercialização de torpecentes na antiga Feira da Paz. Foi repassada a característica do indivíduo. As equipes foram até o local. Ao chegar no local, o indivíduo tentou evadir. Contudo, ele foi abordado. Durante busca pessoal, foi encontrado 49 pedras de substância análoga a crack prontas para a venda, mais 5 buchas de substância análoga a maconha prontas para a venda e a quantia de R$ 133. Durante as buscas no local, foi encontrado um outro indivíduo com um andar de prisão em aberto. Ele também foi capturado. E uma moto estava no local lá. Uma moto que estava com suas características adulteradas. Ela foi removida. Esse indivíduo tem outras passagens. Ele é natural do Rio de Janeiro, mas ele já é conhecido no meio policial. Ele é natural do Rio de Janeiro, mas ele é natural do Rio de Janeiro.